Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Ronieri, para nós uma série de vídeos de instalação de componentes no Delphi. Hoje nós vamos instalar o componente T-Inject. Nós já temos um vídeo no canal sobre a instalação do componente T-Inject, mas hoje vamos fazer uma nova instalação, um segundo método de instalação, já para a nova versão do Ceph, uma instalação já atualizando o componente para a nova versão do Ceph. Então vamos lá aqui. O componente T-Inject, o projeto T-Inject é mantido pelo Mike Lustosa, e o componente, ele vem a ser uma forma de abstrair o WhatsApp Web para que você possa mandar mensagens, receber mensagens, enviar mensagens, arquivos, várias coisas que você pode fazer com ele. Então aqui no GitHub do Mike, temos aqui os arquivos, temos aqui uma pequena descrição, e também tem um tutorial de instalação, vídeos demonstrativos, versões aqui do Delphi onde já foi compilado o projeto, testado a compatibilidade e tem aqui um roteiro de instalação. Beleza? só que nesse momento nós vamos pegar apenas o link, presumo que você já tenha baixado o SVN Tortoise ou Tortoise SVN, você vai criar uma pasta onde você vai baixar o projeto, o arquivo, aqui fictício, aqui fictício, vou colocar aqui na área de trabalho, então aqui só para demonstrar para vocês, copiei lá o link, vou fazer o check-out aqui na pasta, e aqui vai ser onde ela vai ser, onde vai baixar os arquivos, e aqui a pasta que foi copiada, eu dou um ok, e o Tortoise SVN vai baixar todas as fontes necessárias para que eu possa usar, eu já baixei a minha pasta aqui que vocês já devem ter visto nos vídeos de componentes, e aqui está o componente, eu baixei aqui para a pasta tem inject, e aqui está ele, ele tem um instalador, só que porque nós vamos fazer, nós não vamos usar o instalador, nem usar os arquivos files que vem com ele, ele já tem aqui uma versão do Ceph, a qual ele foi, a qual o projeto é desenvolvido, ele é desenvolvido nessa versão que está aqui, então para você usar na versão que ele é desenvolvido, é essa aqui, entendeu, aqui tem todo o componente Ceph for Delph que ele usa, e mais as DLLs necessárias, só que para nós que vamos atualizar e usar a última versão do Ceph, não vamos usar isso aqui, nós já temos aqui, o Ceph nós já baixamos aqui na nossa última video de instalação de componentes, mostrei para você como baixar as DLLs necessárias, então se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir esse vídeo, beleza? Então vamos seguir aqui, para adiantar um pouco o vídeo, eu já coloquei no meu DLLs, vou até abrir o DLLs aqui que não está aberto ainda, o diretório do componente TENJECT, no caso isso aqui, enquanto o DLLs abre aqui, isso aqui será nosso novo canal pessoal, temos aqui várias coisas que vamos ter aqui na nossa pequena comunidade de desenvolvedores, aqui você vai poder encontrar vários vídeos, vídeo aulas, cursos completos aqui de vários componentes dos nossos parceiros aí, como o RDW, por enquanto, como é que eu posso dizer, por enquanto essa ferramenta aqui está sendo desenvolvida, então tem poucos vídeos aqui ainda, várias coisas que estamos colocando aqui ainda, entendeu? Aqui é o nosso vídeo anterior de instalação do componente TENJECT, esse vídeo de instalação é feito com o instalador do próprio componente, componente de pix para você que quer fazer implementação pix, então beleza, DLLs fica aberta, vamos em Tools, Options e vamos colocar o caminho do diretório do componente no LibrePatch, mas como aqui eu já coloquei, eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, o componente ele é VCL Windows, ele só roda no Windows, então eu coloco ele aqui, para o Windows, cadê ele aqui, tá carregando, aqui ó, coloco as pastas dele aqui, a pasta SUS, a pasta principal do SUS, a pasta GS, o Model, o Service, o View, e também a pasta aqui, ó, em pacotes, Packages, aqui ó, Trunk, pacotes, compilados, e tem as versões para qual ele já foi compilado, a versão que eu tenho é da FHill, é da U26, então eu clico nela aqui e seleciono ela, então, dou um OK aqui, e faço a mesma coisa para o Windows 64, porque eu também vou compilar o projeto do T-Inject, ou qualquer outro que eu vou fazer também no Windows 64, então venho aqui e também faço a mesma coisa, ó, referencial aqui no patch, o SUS, o JS, o Model, o Service, o View e a pasta compilados, que também é a mesma partinha lá, o 26, após fazer isso, eu vou abrir o pacote, que é o demo, não é o demo, vamos abrir o pacote, instalação, Inject Collection, então aqui, temos aqui nossas primeiras dicas de atualização, nossas primeiras observações para atualização, do componente, para que a gente possa rodar ele, primeiro, vim aqui, envio o SUS, ó, podem reparar, que ele está usando aqui, ó, o Ceph for Delph, se vocês virem, a nossa instalação do Ceph aqui, a qual vocês já instalaram, se não instalaram, tem um vídeo aí, da instalação, eu vou deixar o link aqui na descrição, e vim aqui nos pacote, às vezes que a gente tem isso aqui, mas nós não instalamos isso aqui, nós instalamos o pacote, o grupo, esse grupo de pacote aqui, a qual ele instalou esse runtime, é o design time, o FMX e o VCL, então, o pacote que vamos usar, é o pacote atualizado, VCL, VCL e RTL, então, que foi o que foi, que é o que está instalado no Delphi, agora, então, eu vou substituir esse, pelo esse novo que foi instalado agora, beleza, vou salvar, outra coisa muito importante, eu vim aqui em Projects, Options, Vim aqui em Description, e marcar aqui, ó, em Build Control, esse, eu vou marcar, este, este item aqui, Rebuild as, meu inglês não é bom, beleza, feito isso, eu vou salvar novamente, agora sim, eu posso vir aqui, vou dar um click aqui, pra, tiver algum lixo por aí, vou dar um build, pra ele recriar todo, opa, bem aqui, quando a gente mexeu ali no, negócio aqui, ele criou esses negocinho aqui, é um bugzinho do Delphi, pelo menos no meu aqui acontece sempre, aí aqui, End, entendeu? Volto o Contos, e acrescento o End, feito isso, salvo de novo, e aqui de novo, e aqui de novo, dar o build, pra ele recriar todos os BPLs, os DCusicos, criou todos, vamos aqui agora em Install, e, componente instalado com sucesso, deixa a janelinha abrir aí, como o Delphi é meu lentinho, então, componente instalado com sucesso, muito bem, fecho aqui, salvo, como eu costumo falar pra vocês, depois de instalar cada componente, fechar o Delphi, no último vídeo, nem fecho o Delphi, eu creio eu, mas beleza, então, fecho o Delphi, e abro novamente, pra ele carregar todos, as referências, as novas referências do componente, que acabou de ser instalado, feito isso, se você, viu o nosso vídeo anterior, você viu, que temos aqui, uma parte da pasta temp, aonde eu vou, colocar nossos, nossos projetos, então, eu criei aqui uma parte, tem GX32, que eu vou rodar ele pra 32 bits, e tem GX64, GX64, eu vou copiar esse, esse nome aqui, e vou criar aqui a outra pastinha, não, vou criar agora aqui não, só que quando eu for fazer lá pelo Delphi, eu vou criar, então, eu já criei aqui uma pastinha da DCU32, e, aqui está a nossa DLL, e os arquivos que vamos usar, do Cef atualizado, e as DLLs do 32 bits, já, aqui nós temos a nossa, partinha ao começar o projeto, a qual já preparamos aqui as DLLs, e essa versão aqui é a versão anterior, essa aqui é a nova versão, a versão que instalemos na, na nossa vídeo anterior, e que vamos usar agora em diante, até sair uma próxima versão, então, eu vim aqui, copiei minhas DLLs, e, coloquei lá na minha partinha temp com, que vai ser a partinha de saída aqui do, do meu projeto, então, eu vou copiar aqui esse endereço, vou abrir agora, o projeto demo, do componente, tranq, demo, inject, meu computador não é muito bonzinho, borrar, beleza, Beleza, vou lá aqui em Project Options e vamos modificar o diretório de saída do projeto. Então o meu diretório de saída agora vai ser lá, para onde eu mostrei para vocês agora, na minha pasta templo, onde eu vou colocar o C, instalação 32. As DCUs, eu vou colocar aqui no quase mesmo diretório, a diferença que eu vou concentrar um DCU aqui. E vamos também aqui em Release. E vamos mudar, não, aqui é a mesma. E aqui o de saída é o RLS, de Release. Pelo menos aqui eu mudei, né? Ó, vocês viram aqui que aqui só tem 32 bits. Então por enquanto vamos aqui no 32 bits. Salvei aqui, salvar. Vou dar um Build All Project aqui, para ele recompilar todo o projeto, criar novamente todas as DCUs, tudo o que ele precisa para ser executado. Veja o que ele colocou na pasta. E vamos iniciar. E vamos iniciar. Então, recompilou o projeto, aqui dentro da pastinha. E iniciou o projeto. Projeto iniciar 32 bits. Projeto demo funcionando. Fazendo aqui, ó, abrindo a telinha. Tudo show. Então, 100%. Então vamos agora, adicionar aqui no projeto, a versão da plataforma Windows 64. Já vim aqui marcada. Então, eu adicionei aqui o Windows 64. Vou aqui em Project Options. Vou aqui. Enquanto ele abre ali, eu vou aqui. Na minha pastinha de saída. E vou entrar aqui, e vou copiar o diretório. Na minha pasta de saída, instalação TENGX64, eu já tenho todos os arquivos da DLL64 do Ceph. Então, mais uma vez eu falo. Se você não viu o nosso vídeo anterior de como vir, arrumar todas as DLLs do Ceph para o Windows 32 e o Windows 64, assista o vídeo de instalação do Ceph. Vai estar na descrição do vídeo. Então, eu venho aqui agora, tá? Debug Windows 64. Meu diretório de saída do XZ vai ser essa aqui. E da DCU vai ser aqui, DCU. 64 DCU. E, em Release, também vai ser esse aqui. Mais aqui vai ser DCU. Opa, aqui tem um RLS de Release. E aqui, no Debug, temos um DCU. DBG. Só para mim saber qual é qual. Então, beleza. Agora eu coloquei minha pasta de saída. No Windows 64. E as DLLs, ah, as DCUs também especificadas por pasta e por plataforma. Então, eu salvei. Tá aqui, ó. Setado. Vou dar dois cliques em cima. Ele setou o Windows 32. Vou dar dois cliques no Windows 64. Então, ele setou agora o Windows 64. Vou salvar e vou compilar. Presta atenção aqui na pasta onde ele vai compilar o XZ, ó. Então, ele tá compilando todo. O Ceph, o T-Inject. E aqui, ó. Pasta 64 compilou o projeto. Então, eu vou rodar. A partir desse momento agora, ó. Podem ver aqui de novo. Ele vai mostrar de novo aqui a pastinha, ó. O T-Inject 64. Eu estou rodando o projeto demo do componente T-Inject na plataforma Windows 64. Então, eu posso iniciar também aqui. Então, tá 100% funcional. Entendeu? Presta atenção lá na dica do início. Ao longo de trocar, arrumar. Pra que ele possa funcionar da forma correta. A internet tá lenta, esses gestos tudinho. Olha aqui. Tá demorando pra carregar até aqui. Um. Deixa eu fechar a B de novo pra ver se ele vai. Só fechando todo o projeto. Fechei aqui todo. Ó. Vocês repararam que eu fechei o projeto tanto no Windows 64 quanto no Windows 32. Se não teve nenhum erro após fechar o projeto. Então, algo que esteja acontecendo após fechar o projeto aqui, se vazamento de memória, vazamento de memória tem um bocado certo. Mas, algum erro de invalidade, de acesso inválido, é por causa de alguma configuração ou alguma coisa que você alterou no seu projeto. Tá vendo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Era a minha internet tá lenta, gente. Então, eu fechei a B de novo e ele voltou a abrir aqui certinho. Então, tá aqui, ó. Projeto certinho. Eu vou autenticar no Windows 64 aqui. Pra vocês verem que realmente está funcionando. Só fez o escaneamento do QR Code apenas uma vez. Então, não tem essa de estar escaneando um monte de vezes também. Só escanei uma vez o QR Code e pronto, aqui, ó. Ele abriu aqui. Então, temos aqui as funções tudinho. Então, esse que eu escanei, gente, ó. Aqui, ó. É um número fixo. É, mas é chip e tá com WhatsApp Business. Então, ele tem funções que no WhatsApp normal não funcionam. Entendeu? Então, algumas funções aqui só funcionam no WhatsApp Business. Outras não funcionam no WhatsApp normal. Então, se você vai criar uma aplicação pro seu cliente. Se é uma empresa, é uma coisa. Então, fale pra ele, olha. Instale o WhatsApp Business pra você ter acesso a mais recursos do componente. A mais recursos. Porque se você usar o WhatsApp normal, você não vai ter alguns recursos. Como, por exemplo, aqui. O de enviar botões. Você não consegue enviar botões. Deixa eu pegar aqui. Você não consegue enviar botões. Para vocês. Na... No WhatsApp normal. Mas no WhatsApp Business você consegue. Então, eu enviei aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Aqui não aparece pra mim o botão. Pra mim mesmo Mas Deixa eu ver Vou tirar um print aqui e vou mandar aqui pra ele Pra vocês verem como O botão foi enviado Vou mandar uma resposta pra ele mesmo Aqui Olha aí O botão chegou pra mim aqui O botão opção 1 e o botão 2 Eu vou clicar aqui no 1 E ó O option 1 Então ele me retornou aqui Me mostrou aqui Foi a opção que eu apertei no botão Então o botão só tá indo No whatsapp business Se você usar o whatsapp normal você não consegue fazer isso E alguns vários outros recursos Aqui que você não consegue Como por exemplo de grupo Eu posso vir aqui Deixa eu copiar Aqui ó O outro número Vou vir aqui Ó Teste É... Tengente Eu vou aqui Vou adicionar esse participante E vou criar o grupo Beleza Vou aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha O grupo criado Entendeu? E... Ele mostra aqui Será... E aqui ó Tem 12 participantes E o número autenticado E o outro número aqui Que eu adicionei Então essas funções Você só vai conseguir No whatsapp business No whatsapp normal Você não consegue usar essas funções Então... Aqui várias coisas Então pessoal Estão cortando aqui Mais ou menos Falando pra vocês Se você não assistiu A videoaula anterior Assista Dê Um joinha No... No vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Entendeu? Ajude Ajude a gente Se você Não se inscreve Não Não compartilha Isso não Nos motiva a continuar Então se você gostou do vídeo Deixe o seu like aí É... Coloque um comentário Do que você achou Do que a gente pode fazer Pra melhorar Dê uma dica Do próximo vídeo Que a gente possa fazer Entendeu? É... Compartilhe Lá nas suas redes sociais Isso nos ajuda muito É... Se inscreva no canal Pra que a gente possa Sempre tá Trazendo coisas novas E cada dia Mais vídeos pra vocês Essa semana O vídeo do Teamject Do Self É... Demorou a sair Porque eu tive problema No vídeo Eu já tinha gravado o vídeo Mas eu tive que Regravar ele novamente Os dois eu tive que regravar Porque deu um erro lá Deu um bug aqui E... Até as últimas telas Não apareceu Não... Não... Ele não capturou A tela do Delphi Então... Tudo que eu fiz Se perdeu Então eu tive que Regravar o vídeo Por isso que demorou a sair Então... É isso aí pessoal Essa foi a nossa Vídeo de hoje Demorou um pouco Mais do que eu esperava Mas... É isso aí Beleza Muito obrigado Pela atenção de vocês Até a próxima Tchau... Tchau... Obrigado.